O Espírito Santo de Deus esteja presente neste lugar Que a nossa oração seja, inunda nosso coração com teu amor, meu Deus Coloque em nós o Espírito de Adorador Enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender Que a dor que enfrentamos nos fortalecerá Quando provados somos, ao nosso lado estás E os desafios nos ajudam a exercer a fé Venha nos voltar, Senhor Vem derrama o teu poder Inunda nosso coração com teu amor Coloque em nós o Espírito de Adorador Mergulhe a nossa vida na graça divinal, Senhor Ouça a nossa oração Ouça a nossa oração Ouça a nossa oração Derrama em nós o teu poder Ouça a nossa oração Ouça a nossa oração Ouça a nossa oração Derrama em nós o teu poder Ouça a nossa oração Derrama em nós o teu poder Senhor Coloque em nós o Espírito de Adorador Mergulhe a nossa vida na graça divinal, Senhor Senhor Ouça a nossa oração Ouça a nossa oração O teu poder O teu poder Coloque em nós o Espírito de Adorador Ergulhe a nossa vida Na graça divina ao Senhor Ouça a nossa oração Oração